o pessoal do youtube paulo engenheiro interior vamos lá comigo pegar uns ovinhos ontem eu não peguei ontem à tarde eu dei uma saída e acabei chegando de noite não quis entrar aqui no escuro minha poça de gestora as galinhas já foram alimentadas é a minha horta aí eu tô achando que tem algum bicho comendo minhas couve ainda que de 15 muda de couve com planteia só tem umas quatro só é meus meus limões tudo caindo no chão pessoal que foi a pessoa que bonita só que é um pé de barulha é uma castanha amazônica o pé de açaí eu plantei umas 10 muda de açaí aqui na floresta que é coco da baía já vamos lá pegar os ovinhos vamos cadê as meninas cadê minhas meninas tá aí é tá quentinho posso pegar vou atrapalhar você vou é tão mancinha essas galinhas eu tenho 10 ovos de manhã tem mais um aqui tem mais dois agora vai ficar botando né vai ficar botando aí é é minha gachorrinha gotoja é minha galinha fica aí então e aí pessoal uma doze de ovos lembra que tem muitas aqui que botam logo cedo o tamanho desse ovo jumbo e ontem eu peguei então normalmente é nove dez e aí pessoal minha floresta as galinhas já foram alimentada já peguei safra de ovo de hoje que tá tão gostoso maravilha olha o tamanhão desse cacho de banana pessoal enorme bom vamos lá olha o chicão aí ó o chicão tava tímido agora não agora já tá enturmado já tá pegando até as galinhas beleza dá o seu joinha se inscreve no meu canal no giro interior e bom dia pra todo mundo até mais tchau